MANTENHA SUA BOCA FECHADA E O SEU CORAÇÃO ABERTO No livro de Lucas capítulo 1 versículos 26 a 35 diz No sexto mês Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximando-se dela disse Alegre-se agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse Não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo Como acontecerá isso se sou virgem? E o anjo respondeu O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Oh glória a Deus! Essa passagem é linda, incrível, emocionante. E hoje nós vamos falar sobre Maria, a mãe de Jesus, uma mulher incrível que nos ensina diversas lições de fé. Algumas coisas bastante sérias estavam acontecendo na vida de Maria. Ela era uma moça doce e comum que amava a Deus, quando o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse que ela se tornaria a mãe do Filho de Deus. Maria deve ter pensado em José, o homem de quem estava a noiva. Ela deve ter imaginado como iria dar a ele essa notícia e como ele reagiria. Ela deve ter questionado se seus pais e amigos acreditariam na sua história. Então o tempo passou e o nascimento aconteceu. Os anjos apareceram aos pastores e lhes disseram para irem até o estábulo e adorarem o Cristo menino. Os pastores disseram a Maria e a José e a todas as outras pessoas o que havia acontecido. Essas são as coisas das quais Maria não falou. Presta atenção. Ela as guardava em seu coração e refletia sobre elas. Olha o que diz em Lucas 2.19 Que diz Maria, porém, guardava essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Seja o que for que Maria tenha pensado ou sentido, ela se controlou porque disse ao anjo que lhe trouxe as notícias. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Lucas 1.38 Eu creio, meu irmão, minha irmã, que quando Deus nos diz algo, nos diz alguma coisa, muitas vezes precisamos guardar aquilo para nós mesmos. Ele nos dá a fé para crermos no que nos disse. Mas se tentarmos dizer isso aos outros, eles podem pensar que às vezes enlouquecemos. Quando eu dizia que Deus falou ao meu coração com relação ao meu chamado e propósito. Quando eu estava no auge do meu deserto, onde as circunstâncias eram péssimas. Muitas pessoas não me encorajavam e me olhavam como se eu estivesse maluco ou coisa do tipo. Eles olhavam para as minhas circunstâncias. Olhavam assim, como pode? Mas eu, Vinícius, olhava para a promessa. Quando eu comecei a viver na fé intensamente, eu queria falar de Jesus para todo mundo. Mas com o tempo vamos amadurecendo e aprendemos quando devemos abrir a boca. Eu lembro-me de um fato muito interessante do meu testemunho. Eu havia arrumado um emprego e estava ganhando um salário mínimo por mês. Dez vezes a menos do que eu ganhava. Naquela ocasião, Deus já havia revelado o meu propósito de vida. Foi quando então apareceu outra proposta de emprego para eu ganhar seis salários mínimos. Que benção, não é? Glória a Deus! Mas, meu amado irmão e irmã, eu não faço nada sem consultar o meu Deus. E quando eu orei de imediato, ele disse que este emprego não era para mim. Iria comprometer o meu propósito. E eu recusei na hora. Agora, imagine, se eu falasse isso para as pessoas. Me chamariam de maluco. Você não acha? De louco. Porque eu estava numa situação terrível. E eu controlei a minha língua com a ajuda do Espírito Santo, porque é Ele que controla a sua língua. E não contei a ninguém esta confidência de Deus, nem para as pessoas mais ungidas que conhecia. Deus me honrou poderosamente por isso e hoje eu falo com tranquilidade. Pois este fato faz parte do meu testemunho como prova desta palavra de hoje. As pessoas não vão acreditar quando você falar por isso que fique entre você e Deus. Cale-se. Este é um dos problemas em compartilharmos demais com os outros. Quando Deus lhe chama para fazer algo, Ele também lhe dará a fé para fazer isso. Você não tem de viver com medo o tempo todo, pensando no que não é capaz de fazer, o que Ele lhe deu para fazer. Quando você tem o dom da fé, as coisas parecem fáceis para você. Mas para outra pessoa que não tem esse dom da fé, essas coisas parecem impossíveis. Quando Deus falou com Maria através do anjo, o dom da fé veio até ela, da parte do Senhor, juntamente com aquela palavra. De modo que ela pôde dizer que aconteça. Mas ela também foi sábio o bastante para não sair por aí, batendo nas portas, dizendo. Acabo de ter uma visitação de um anjo que me disse que eu vou dar a luz ao Filho de Deus. Vou ficar grávida do Espírito Santo e a criança que levarei no ventre será o salvador do mundo. Imagine, meu irmão, minha irmã. Maria sabia como manter a sua boca fechada e o seu coração aberto. E eu encorajo você a fazer o mesmo. Vamos orar comigo? Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento. Papai, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que as pessoas que ouvirem esta mensagem sejam tocadas profundamente através do seu Santo Espírito. Papai, infelizmente muitos de nós empolgados por vezes por ouvir a sua voz, falamos demais. Muitos não podem compreender a sua obra em nossa vida, pois apenas olham para as circunstâncias que vivemos. Por isso tomamos posse hoje da sabedoria que vem de ti e aprendemos com a mãe do nosso Salvador a aquietar-se e falar somente quando o Senhor disser para abrirmos a boca. Sabemos que o Espírito Santo faz esse trabalho, pois não conseguiremos fazer isso sozinhos. Nos rendemos a ti, Espírito Santo, para que aprendamos a lidar com a nossa língua. Já agradecemos, Pai, e tomamos posse desta palavra. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meu amado irmão e irmã, que esta mensagem tenha falado no fundo da sua alma. E se você gostou, não deixe de dar o seu like e escrever nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. Inscreva-se no meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acione o sininho para receber a notificação quando eu postar o novo vídeo. E aproprie-se da verdade e da obra consumada da cruz, a nova aliança é uma realidade e mudará sua vida radicalmente. Compartilhe esta mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo. Te amo em Cristo Jesus.